Sou louca, poste Vou te mostrar o que é ter opinião Eu só escrevo e nem grito Louca Louca, poste Dizem que sou louca Louca, poste Venha cá, meu bem Vamos nos divertir Não vamos mais brigar Vamos poste Sou louca Louca, poste Dizem que sou louca Louca Louca, poste Venha cá, meu bem Vamos nos divertir Não vamos mais brigar Vamos poste Vou te ensinar o que é ter opinião Você não sabe o que fazer com o seu coração Eu só escrevo e nem grito Vou gritar Você vai ouvir Você não sabe o que é ter opinião Você não sabe o que fazer com o seu coração Você não sabe o que fazer com o seu coração Você não sabe o seu coração Vai! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL